E falou, já manda aquele salve Caprichado do BRTT com Zônias M4 gritando, meu nome Slash, a inveja consome Bate de frente, tu né, homem RAR Tá, salvo aí, ti, brigadão pelos seus Dois meses de recebizão Com a gente aí também, meu príncipe, só agradece A brabinha aí, meu lindo Galera, agora só mais um trailer pra encerrar os Trailers aqui, lembrando que nós já tá na fila do LoL também, tamo cogitando esse Pavião